E seguimos aqui com o nosso estudo de evolução em dois mundos. Hoje teremos aborto criminoso. Reconhecendo-se que os crimes do aborto provocado criminosamente surgem, em esmagadora maioria, nas classes mais responsáveis da comunidade terrestre, como identificar o trabalho expiatório que lhes diz respeito, se passam quase totalmente despercebidas da justiça humana? Temos no plano terrestre cada povo com o seu código penal apropriado à evolução em que se encontra. Mas, considerando o universo em sua totalidade como reino divino, vamos encontrar o bem do Criador para todas as criaturas como lei básica, cujas transgressões deliberadas são corrigidas no próprio infrator, com o objetivo natural de conseguir-se em cada círculo de trabalho no campo cósmico o máximo de equilíbrio e com respeito máximo aos direitos alheios, dentro da mínima pena. Atendendo-se, no entanto, a que a justiça perfeita se eleva, indefectível, sobre o perfeito amor, no austo de Deus, em que nos movemos e existimos, toda reparação perante a lei básica, a que nos reportamos, se realiza em termos de vida eterna, e não segundo a vida fragmentária que conhecemos na encarnação humana, porquanto uma existência pode estar repleta de acertos e desacertos, méritos e deméritos, e a misericórdia do Senhor preceitua, não que o delinquente seja plagelado, com extensão indiscriminada de dor expiatória, o que seria volúpia de castigar nos tribunais do destino, invariavelmente regidos pela equidade soberana, mas sim que o mal seja suprimido de suas vítimas com a possível redução do sofrimento. Desse modo, segundo o princípio universal do direito cósmico, a expressar-se claro no ensinamento de Jesus, que manda conferir a cada um segundo as suas próprias obras, arquivamos em nós as raízes do mal que acalentamos para estirpá-las à custa do esforço próprio, em companhia daqueles que se afinem à faixa de culpa com os quais, perante a justiça eterna, os nossos débitos jazem associados. Em face de semelhantes fundamentos, certa arromagem na carne, entremeada de créditos e dívidas, pode terminar com aparências de irregularidade irrepreensível para a alma que desencarna sobre o apreço dos que lhe comungam a experiência, seguindo-lhe de outra em que essa mesma criatura assuma a empreitada do resgate próprio, suportando nos ombros as consequências das culpas contraídas diante de Deus e de si mesma, a fim de reabilitar-se a anti-harmonia divina, caminhando assim transitoriamente ao lado de espíritos incursos em regeneração da mesma espécie. É dessa forma que a mulher e o homem, acompliciado nas ocorrências do aborto delituoso, mas principalmente a mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza é muito maior, à frente da vida que ela prometeu honrar com nobreza na maternidade sublime, desajustam as energias psicossomáticas com mais penetrante desequilíbrio no centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que frutecerão mais tarde em regime de produção a certo tempo. Tempo certo. Isso ocorre não somente porque o remorso se lhes entranhe no ser, a feição de víbora magnética, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero e por vezes de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhes reservava para filhos do próprio sangue na obra de restauração do destino. No homem, o resultado dessas ações aparece quase sempre em existência imediata àquela na qual se envolveu em compromissos desse já ex, na forma de moléstias testiculares, desendocrinias diversas, distúrbios mentais, com evidente obsessão por parte de forças invisíveis e manadas de entidades retardatárias que ainda encontram dificuldade para esculpar-lhe as de exerção. Nas mulheres, as derivações surgem extremamente mais graves. O aborto provocado, sem necessidade terapêutica, revela-se matematicamente, seguido por choques traumáticos no corpo espiritual, tantas vezes quanto a se repetir o delito de lesa maternidade, mergulhando as mulheres que o perpetram em angústias indefiníveis. Além da morte, deveis que por mais extensas se lhes façam as gratificações e os obsequios dos espíritos amigos e benfeitores, que lhes recordam as qualidades elogiáveis, mas se sentem diminuídas moralmente em si mesmas, com o centro genésico desordenado e infeliz, assim como alguém, indebitamente admitindo num festim brilhante, carregando uma chaga que todos os instantes se denuncia. Start ressurge na vida física, externando gradativamente na tessitura celular de que se revestem, a disfunção que podemos nomear como sendo a miopraxia do centro genésico, atomizado, padecendo logo que reconduzidas ao curso da maternidade terrestre, as toxemias da gestação, dilapidando o equilíbrio do centro referido às células ciliadas, no cíparas e intercalares, não dispõem da força precisa na mucosa tubária para a condução do óvulo na trajetória endossalpigínia, nem para alimentá-lo no impulso da migração por deficiência hormonal do ovário, determinando não apenas os fenômenos da prenhesa ectópica ou localização heterotópica do ovo, mas também certas síndromes hemorrágicas que sumam importância decorrentes da anidação do ovo fora do endométrio ortotópico, ainda mesmo quando já esteja acomodado na concha uterina, trazendo habitualmente os embaraços da placentação baixa ou a placenta prévia, hemorragípara, que constitui na parturição verdadeiro suplício para as mulheres portadoras do órgão germinal em desajuste. Enquadradas na arritmia do centro genésico, outras alterações orgânicas aparecem, flagelando a vida feminina, como sejam o deslocamento da placenta ectópica por hiperatividade estolítica da virosidade coreal, a hipocinesia uterina, favorecendo a gemicultura do esteptococo ou do gonococo depois das crises endobentríquas, puerperais e salpigite tuberculosa, a degeneração cística do córeo, a salpigoforite, em que o edoma e o essudato fribiloso provocam a aderência das pregas da mucosa tubária, preparando o campo propício às grandes inflamações anexiais, em que o ovário e a trompa experimentam a formação de tumores purulentos, que os identificam no mesmo processo de desagregação. As síndromes circulatórias da gravidez, aparentemente normal, quando a mulher no pretérito viciou também o centro cardíaco, em consequência do aborto calculado e seguido por desritmia das forças psicossomáticas que regulam o eixo elétrico do coração, ressentindo-se como resultado na nova encarnação em pleno surto de gravidez, na miopraxia do aparelho cardiovascular, com o aumento da carga plasmática, na corrente sanguínea, por deficiência no orçamento hormonal, daí resultando graves problemas da cardiopatia consequente. Temos ainda a considerar que a mulher sintonizada com os deveres da maternidade na primeira ou, às vezes, até na segunda gestação, quando descamba para o aborto criminoso, na geração dos filhos posteriores, inocula automaticamente no centro genésico e no centro esplênico do corpo espiritual, as causas sutis de desequilíbrio recôndito a se lhe evidenciarem na existência próxima, pela vasta acumulação do antígeno que lhe imporá as divergências sanguíneas com que asfixia gradativamente, através de hemólise, o rebento de amor que alberga carinhosamente no próprio seio, a partir da segunda ou terceira gestação, porque as enfermidades do corpo humano, como reflexo das depressões profundas da alma, ocorrem dentro de justos períodos etários. Além dos sintomas que abordamos em sintética digressão da etiopatogenia das moléstias do órgão genital da mulher, surpreenderemos largo capítulo a ponderar no campo nervoso a face da hiper-excitação do centro cerebral com inquietantes modificações da personalidade a ralarem muitas vezes no martirológio da obsessão devendo-se. Ainda salientar o caráter doloroso dos efeitos espirituais do aborto criminoso para os ginecologistas e obstetras delinquentes. O crime não é só das mulheres, é também dos profissionais que fizeram esse aborto. Para melhorar a própria situação que deve fazer a mulher que se reconhece na atualidade com dívidas no aborto provocado, antecipando-se desde agora no trabalho da sua própria melhoria moral antes que a própria existência lhe imponha as aflições regenerativas, sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. Quem ontem abandonou os próprios filhos pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardente caridade um para os outros, porque a caridade cobre a multidão de nossos males. Isso está na epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Nota do autor espiritual. Pedro Leopoldo, 8 de junho de 1958. Também nos livros anteriores, vimos alguns casos de aborto e suas consequências. Não é verdade? Meus amigos, mais uma vez ficamos por aqui. Eu agradeço a companhia de todos e espero para o próximo capítulo. e se inscreva no canal.